Alô moçada forrozeira, aqui é a Nelzino, os teclados ao vivo. Vamos dançar forró! Música Morena, eu queria saber por que você é tão manhosa Esse teu jeito deloso, encheu com meu coração Quando saio na rua e não te vejo Fico louco de desejo e morro de paixão Quando eu saio na rua e não te vejo Fico louco de desejo e morro de paixão Música Eu andava rodado, perdido sem direção Parei na tua casa, me pedi informação Se foi amor, castiga eu não sei Mas quando eu te vi, me apaixonei Se foi amor, castiga eu não sei Mas quando eu te vi, me apaixonei Ai amor, não faz isso não Se você for embora, eu vou morrer de paixão Ai amor, fica mais um pouquinho Morena, sem você, eu quero morrer de paixão Ai amor, não faz isso não Se você for morrer de paixão Se você for embora, eu vou morrer de paixão Ai amor, fica mais um pouquinho Morena, sem você, eu quero morrer sozinha Oh Morena, o tempo passa E eu ainda me lembro de você Segura pro forró, galera Música 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 Morena, eu queria saber Por que você é tão manhosa Esse teu jeito tem gozo Deixeu com meu coração Quando eu saio na rua E não te vejo Fico louco de desejo E morro de paixão Quando eu saio na rua E não te vejo Fico louco de desejo E morro de paixão Arrocha, amigo! Eu andava rodado Perdido sem direção Parei na tua casa E pedi informação Se foi amor Castiga eu não sei Mas quando eu te vi Me apaixonei Se foi amor Castiga eu não sei Mas quando eu te vi Me apaixonei Ai amor Não faz isso não Se você for embora Eu vou morrer de paixão Ai amor Fica mais um pouquinho Morena, sem você Eu quero morrer sozinho Ai amor Não faz isso não Se você for embora Eu vou morrer de paixão Ai amor Fica mais um pouquinho Morena, sem você Eu quero morrer sozinho Vamos rocha galera Alô vereadora Ângela Alô meu parceiro Alô meu parceiro Vereador Tô em Barbosa Alô alemão Chega o fim de semana Não quero nem saber Morró já começou E quero encontrar você Camponeiro Puxa o fole E não deixa ninguém parado Desenrola o dedo É neozinho dos teclados Vem morena, vem Vai loirinha, vai Vou te pegar de jeito Vou mostrar como é que faz Vem morena, vem Vai loirinha, vai Vou te pegar de jeito Vou mostrar como é que faz Morró já tá rolando E nós é pegada quente Pode copiar Que aqui é diferente Chegou o fim de semana Não quero nem saber Morró já tá rolando E quero encontrar você Camponeiro Puxa o fole E não deixa ninguém parado Desenrola o dedo É neozinho dos teclados Eu disse Vem morena, vem Vai loirinha, vai Vou te pegar de jeito Vou mostrar como é que faz Vem morena, vem Vai loirinha, vai Vou te pegar de jeito Vou mostrar como é que faz Vem morena, vem Vai loirinha, vai Vou te pegar de jeito Vou mostrar como é que faz Horró já tá rolando e nós é pegada quente Pode copiar que aqui é diferente Catinha treme o bumbum, vai descendo até o chão É leozinho dos teclados botando muita pressão Eu disse, vem morena, vem, vai loirinha, vai Te pega de jeito, vou mostrar como é que faz Vem morena, vem, vai loirinha, vai Vou te pegar de jeito, vou mostrar como é que faz Vem morena, vem, vai loirinha, vai Vou te pegar de jeito, vou mostrar como é que faz Vem morena, vem, vai loirinha, vai Vou te pegar de jeito, vou mostrar como é que faz Forró já tá rolando e nós é pegada quente Pode copiar que aqui é diferente Catinha treme o bumbum, vai descendo até o chão É leozinho dos teclados botando muita pressão Eu disse, vem morena, vem, vai loirinha, vai Vou te pegar de jeito, vou mostrar como é que faz Vem morena, vem, vai loirinha, vai Vou te pegar de jeito, vou mostrar como é que faz Vem morena, vem, vai loirinha, vai Vou te pegar de jeito, vou te pegar de jeito, vou mostrar como é que faz E essa é pra galera cursir volume 4 Vem morena, vem, vai loirinha, vai loirinha, vai loirinha, vai loirinha, vai loirinha Se não eu vou lá e creio Meu carro virou motel Meu carro virou motel Não posso ver novinha, se não eu vou lá e creio Meu carro virou motel Meu carro virou motel Não posso ver novinha, se não eu vou lá e creio Olha meu carro rebaixado, rodaram 17 Tem um dedo por neia pra pegar as piriguete Com um somzão batendo, agitando a mulherada Eu tô na bagaceira e não quero saber de nada Aqui nós pega um uísque Nós tomamos Red Bull Nós tomamos água de coco Mas só se for na taça Pode vir pra essa bagaça Meu carro virou motel Meu carro virou motel Não posso ver novinha, se não eu vou lá e creio Meu carro virou motel Não posso ver novinha, se não eu vou lá e creio E essa é a pisada quentinha Vamos embora, bora balançar Vamos embora galera, vamos balançar Meu carro virou motel Meu carro virou motel Não posso ver novinha, se não eu vou lá e creio Meu carro virou motel Não posso ver novinha, se não eu vou lá e creio Olha meu carro rebaixado, rodaram 17 Tem um dedo por neia pra pegar as piriguete Com um somzão batendo, agitando a mulherada Eu tô na bagaceira e não quero saber de nada Aqui nós bebe um uísque Nós tomamos Red Bull Nós tomamos água de coco Mas só se for na taça, pode vir pra essa bagaça Meu carro virou motel Meu carro virou motel Posso ver novinha, se não eu vou lá e creio Meu carro virou motel Meu carro virou motel Posso ver novinha, se não eu vou lá e creio Olha quem entra no meu carro que agora eu vou te mostrar Aqui nós bebe um uísque e tem dinheiro pra gastar Meu carro virou motel Meu carro virou motel Posso ver novinha, se não eu vou lá e creio Meu carro virou motel Meu carro virou motel Posso ver novinha, se não eu vou lá e creio Oi novinha E eu tô chegando, eu tô chegando E essa é pra galera apaixonada, mais uma Arrebenta coração Alô meu amigo Maílson, obrigado meu rei Por essa linda letra maravilhosa Hoje eu dou a sofrência Homem 4, pra galera curtir Neozinho dos teclados, ao vivo Dizem que homem não chora Mas isso é uma pura mentira Pois quando o amor vai embora A gente fica na agonia Bebendo e sofrendo e chorando Olhando as fotografias Sonhos e planos fizemos E a nossa casa é tão vazia Mas sei lá Agora eu tô de boa, tô de bar e bar Barreando com os amigos não dá pra voltar Pra esse amor bandido De novo Mas não dá Ela mandou uma mensagem pro meu celular Dizendo está arrependido e diz que quer voltar Não vou ser prisioneiro Das maldades suas Olha como o mundo gira Você está aí pedindo pra voltar Agora eu estou de boa Tem outra pessoa tomando o seu lugar Mas olha como o mundo gira Você está aí pedindo pra voltar Agora eu estou de boa Tem outra pessoa tomando o seu lugar Dizem que homem não chora Mas isso é uma pura mentira Mas quando o amor vai embora A gente fica na agonia Bebendo e sofrendo e chorando Olhando as fotografias Sonhos e planos fizemos E a nossa casa é tão vazia Mas sei lá Agora eu tô de boa, tô de bar e bar Barreando com os amigos não dá pra voltar A esse amor bandido De novo Mas não dá Ela mandou uma mensagem pro meu celular Dizendo está arrependido e diz que quer voltar Não vou ser prisioneiro Das maldades suas Mas olha como o mundo gira Você está aí pedindo pra voltar Agora eu estou de boa Tem outra pessoa tomando o seu lugar Mas olha como o mundo gira Você está aí pedindo pra voltar Agora eu estou de boa Tem outra pessoa tomando o seu lugar Alô, adega central, alô baixinho Falou meu amigo Zé Moraes Aquele abraço Olha como o girassom Também girar meu coração Também girar meu coração Afogado na escola Sufocado de paixão Tô sofrendo aqui tão só Tô perdido na solidão Não existe dor maior Do que essa no meu coração Do que essa no meu coração Tudo por causa Olha como os beijos dela Olha como os beijos dela É doce feito mel da flor Por isso que essa no meu coração Por isso que eu gosto dela Tô perdido de amor Essa mulher me despreza Depois que me conquistou Fiz esta canção pra ela Aprender me dá valor Arrebenta coração Olha como o girassom Também girar meu coração Afogado na escola Sufocado de paixão Tô sofrendo aqui tão só Tô perdido na solidão Não existe dor maior Do que essa no meu coração Tudo por causa dela Que me deixou E hoje eu vivo bebendo E sem valor Depois que ela foi embora Meu mundo acabou Meus olhos vermelhos choram Porque me deixou Olha como os beijos dela É doce feito mel da flor Por isso que eu gosto dela Tô perdido de amor Essa mulher me despreza Depois que me conquistou Fiz esta canção pra ela Pra prender me dá valor Pra prender me dá valor Essa eu quero mandar pra dona Helena Da coleteria Aquele abraço E toda a galera que tá na sofrência Com o Neuzinho da classe A rocha A rocha Eu quero ser Pra sempre o seu rei Você minha rainha Não quero que duvide Das promessas minhas Porque eu te amo Quero te dar Um mundo de amor E de paixão sem fim Viverei só por teus beijos Acredite em mim Só por teus beijos Vejo em seu olhar Uma profunda mágoa No seu coração Sei que fui o culpado Da desilusão E te calcei Mas agora enfim Eu vejo o compadre Que um dia eu fui Que a minha traição Só me diminui Na nossa história Mas me arrependi Por ser um homem fraco E tão infiel Pismo com tantas mágoas Você foi fiel Minha querida Eu quero viver Um amor assim Pra te fazer feliz Agora até o fim Por toda a vida Sei que fui o culpado E já te magoei Me dou a vida minha Pois eu já paguei Um alto preço E eu quero viver Um amor assim Pra te fazer feliz Agora até o fim Por toda a vida Sei que fui o culpado E já te magoei Me dou a vida minha Pois eu já paguei Um alto preço Eu quero ser Pra sempre o seu reino Eu ser minha rainha Não quero que duvide Das promessas minhas Porque eu te amo Quero te dar Um mundo de amor E de paixão sem fim Viverei só por teus beijos Acredite em mim Só por teus beijos Vejo em seu olhar Uma profunda mágoa No seu coração Sei que fui o culpado Da desilusão Que te causei Mas agora enfim Vejo o combate Que um dia eu fui Que minha traição Só me diminui Na nossa história Mas me arrependi Por ser um homem fraco E tão infiel Mesmo com tantas mágoas Você foi fiel Minha querida Eu quero viver Eu quero viver um amor assim Pra te fazer feliz Agora até o fim Por toda a fim Por toda a vida Segui fui o culpado E já te magoei Que dou a vida minha Pois eu já paguei Um alto preço Um alto preço Música E essa eu quero mandar pra todos os carimpeiros do Brasil Aqui vai o abraço de Nauzinhos Ceglados Alô galera do Pará, alô galera de Santarém Terra do Ouro, alô Mato Grosso do Sul Tocantins, Pará, Maranhão E eu tô chegando aí ó Desce a cachaça meu patrão É dessa maneira Menina eu sou garimpeiro Tenho muito dinheiro e ouro pra gastar Menina parece mentira Mas pra aquela juquira eu não vou mais voltar Menina eu tenho condição Vou de avião até Marabá De lá vou até Santarém Vou encontrar meu bem no estado do Pará Mas vou até Santarém Vou encontrar meu bem no estado do Pará Terra do Ouro Tem muito dinheiro Troco um pelo outro Menina eu sou garimpeiro Terra do Ouro Tem muito dinheiro Troco um pelo outro Menina eu sou garimpeiro Menina eu sou garimpeiro Tenho muito dinheiro e ouro pra gastar Menina parece mentira Mas pra aquela juquira eu não vou mais voltar Menina eu tenho condição Vou de avião até Marabá Lá vou até Santarém Lá vou até Santarém Vou encontrar meu bem no estado do Pará Lá vou até Santarém Vou encontrar meu bem no estado do Pará Terra do Ouro Terra do Ouro Tem muito dinheiro Troco um pelo outro Menina eu sou garimpeiro Terra do Ouro Tem muito dinheiro Troco um pelo outro Menina eu sou garimpeiro Terra do Ouro Terra do Ouro Tem muito dinheiro Troco um pelo outro Menina eu sou garimpeiro Terra do Ouro Tem muito dinheiro Troco um pelo outro Menina eu sou garimpeiro É isso aí galera Vamos embora É meu vaqueiro Essa novinha maltrata demais Eu já estou cansado De você me enganar Eu mando mensagem e não responde Eu ligo no seu celular Será que já tem outro homem Aí tomando meu lugar Pois toda vez que te ligo Você nunca está Você brincou Com o meu coração Novinha a te entreguei Todo meu amor Foi tudo ilusão Você brincou Com o meu coração Novinha não acreditei Que você fosse fazer traição Contatos para show 0 operadora 63 9977 3855 Eu já estou cansado Eu já estou cansado De você me enganar Eu mando mensagem e não responde Eu ligo no seu celular Será que já tem outro homem Aí tomando meu lugar Aí tomando meu lugar Pois toda vez que te ligo Você nunca está Você nunca está Você brincou Com o meu coração Com o meu coração Novinha Novinha não acreditei Que você fosse Fazer traição Eu já estou cansado Eu já estou cansado Eu já estou cansado Toda galera que curte o som De Adelino Nascimento A quanto tempo não tem alegria Estou vivendo Estou vivendo por tentar viver Nada pra mim já não faz mais sentido Ai como é duro viver sem você Nada pra mim já não faz mais sentido Ai como é duro viver sem você Eu preferia ser bem pobrezinho Mas ter você bem pertinho de mim E que adianta dinheiro e carrão Se junto a mim mora solidão E que adianta dinheiro e carrão Se junto a mim mora solidão Oh mulher bandida Eu estou bebendo Eu estou sofrendo Por tudo condenado Chora a viola velha companheira No exultando desse sobredor Enquanto ela está feliz com o outro Aqui estou eu morrendo sem amor Enquanto ela está feliz com o outro Aqui estou eu morrendo sem amor A quanto tempo não tem alegria Estou vivendo por tentar viver Nada pra mim já não faz mais sentido Ai como é duro viver sem você Nada pra mim já não faz mais sentido Ai como é duro viver sem você Eu preferia ser bem pobrezinho Mas ter você bem pertinho de mim E que adianta dinheiro e carrão Se junto a mim mora solidão Que adianta o cara ser rico Mas não ter o grande amor da sua vida ao lado Alô seu Bento Sanfoneiro Obrigado por essa linda letra meu rei Vamos embora Aqui fica mais uma homenagem ao meu rei da sanfona Raimundo Paulino 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 era chamado O pópula do Nordeste Tocava pra todo mundo Em menos de um segundo Tava feita a sua festa É o melhor sofoneiro Pra tocar na região Quando estava tocando Todo mundo ia chegando Pra dançar no forrozão Paulino com 12 anos Travessou pro Maranhão E batia cavaquinho E ganhava seu toscão Depois mudou pra sanfona Afim de ganhar o pão Minha gente eu fiquei sabendo De tudo que aconteceu Todo mundo ficou triste Quando espalhou a notícia Que o Paulino faleceu Todo mundo ficou triste Doeu no seu coração O sanfoneiro falou O Paulino se acabou Se foi nossa inspiração Eu sei que o Pedro Saldanha Era grande amigo seu E tomou conta de tudo Depois que ele faleceu Cuidou bem do meu amigo Também é amigo meu Alô seu Pedro Saldanha Deus o tem meu filho Música Paulino veio do Nordeste Com 12 anos de idade Aprendeu tocar sanfona E foi um bom sofoneiro Fazendo a sua vontade Ele trocava e cantava E tinha muito cartaz Nunca falhou a memória E agora foi-se embora Deixando muita saudade E agora foi-se embora Deixando muita saudade Eu sei que o Pedro Saldanha Era grande amigo seu E tomou conta de tudo Depois que ele faleceu Depois que ele faleceu Cuidou bem do meu amigo Também é amigo meu Música Paulino veio do Nordeste Com 12 anos de idade Aprendeu tocar sanfona E foi um bom sofoneiro Fazendo a sua vontade Ele tocava e cantava E tinha muito cartaz Nunca falhou a memória E agora foi-se embora Deixando muita saudade E agora foi-se embora Deixando muita saudade Deus o tem meu rei Em um bom lugar Aimundo Paulino Nosso eterno sanfoneiro Música E essa é pra tocar nos paredões Galera da F-250 Estrondosa Meu amigo papagaio F-250 Explode F-250 Treme terra Alô rural Alô S10 Tarabona Alô DJ Magrão Solta o som DJ Sarraveiro Show Alô Rogério Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Como é que é a novinha? Começou o piseiro E a galera rochando O uísque Red Bull A festa já tá rolando Não aguenta a pressão Acho que tô maluquinho Quando eu vejo as novinha Descendo só de shortinho Entro no meio da roda E agito o povão Novinha se prepara Que hoje é confusão Novinha se prepara E hoje eu tô doidão Novinha se prepara De hoje eu tô doidão Novinha se prepara Oh duxo é confusão Novinha se prepara E hoje eu tô doidão Tchão, 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 tchão Novinha se prepara, é furduxo, é confusão Ui, pisadinha boa Como é que é? Tudo gosta da sacanagem, né? Ha, 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 ha Esquipi, pedigui, esquipi, pedigui Começou o piseiro E a galera rochando O uísque é tipo A festa já tá rolando Não aguenta pressão Acho que tô maluquinho Quando eu vejo as novinha Descendo só de shortinho Começou o piseiro E a galera rochando O uísque é tipo A festa já tá rolando Não aguenta pressão Acho que tô maluquinho Quando eu vejo as novinha Descendo só de shortinho Entro no meio da roda E começo a agitar Novinha se prepara Eu vou botar pra quebrar Tchau, 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 tchau Vai, 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 novinha E tchau Que delícia, pai Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Ovinha se prepara E hoje eu tô doidão Tchau, 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 tchau Eita É Nelson nos teclados Bota no pressão Eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô chegando Bora balançar Bora balançar Que frescura é essa, hein Tu gosta da sacanagem, né Vamos embora, galera E essa é pra galera apaixonada Volume 4 pra moçada curtir Alô, meu amigo Fuboca Alô, Tonho Vamos beber cachaça, meu patrão Oh, sofrência Quatro horas da manhã Ainda estou bebendo na mesa de um bar Não vejo sua ligação Hoje vou beber por uma paixão Quando a gente começou Eu era o homem da sua vida Deixei o meu grande amor Larguei tudo por essa bandida Agora você Vem dizer que não me ama mais Porque tirou de mim A minha paz Não vou aceitar Você quer terminar assim Você vai pagar Tudo que fez pra mim Agora você Vem dizer que não me ama mais Porque tirou de mim A minha paz Não vou aceitar Você quer terminar assim Você vai pagar Tudo que fez pra mim Tô machucado Tô bebendo por causa dessa mulher A rocha A rocha Tô bebendo por uma paixão Quando a gente começou Eu era o homem da sua vida Deixei o meu grande amor Deixei o meu grande amor Larguei tudo por essa bandida Agora você Agora você Vem dizer que não me ama mais Porque tirou de mim Porque tirou de mim Porque tirou de mim A minha paz A minha paz Não vou aceitar Você quer terminar assim Você vai pagar Tudo que fez pra mim Você vai pagar Tudo que fez pra mim A rocha galera A rocha galera Vamos curtir forró galera Aqui é a Nelzino Céclas ao vivo Alô Paulista Alô Grupo Dois Irmão Galera forrozeira Segura Piseiro meu patrão Desenrola o dedo sofoneiro Hoje eu vou sair O que eu quero é curtir A noite inteira com você meu amor Eu sei da balada Eu sei da cidade Hoje eu quero dançar Forró no interior Se eu vou sair O que eu quero é curtir A noite inteira com você meu amor Eu sei da balada Eu sei da cidade Hoje eu quero dançar Forró no interior Se liga aí gatinha Eu passo aí na tua casa Retoca o batom E veste aquela mini saia Já comprei a bebida Regulei o paredão Quero dançar contigo E levantar o poeirão Vai! Quebra morena Balança a cadeira Forró no interior Tem que levantar a poeira Chega mais perto Pra pente e pra trás Eu vou te mostrar Como é que se faz Quebra morena Balança a cadeira Forró no interior Tem que levantar a poeira Chega mais perto Pra pente e pra trás Eu vou te mostrar Como é que se faz Bora nego Arrocha Tá bom demais galera Vamos embora Hoje eu vou sair O que quero é curtir A noite inteira com você meu amor Eu sei da balada Eu sei da cidade Hoje eu quero dançar Forró no interior Hoje eu vou sair O que quero é curtir A noite inteira com você meu amor Eu sei da balada Eu sei da cidade Hoje eu quero dançar Forró no interior Se liga aí gatinha Pra sair da tua casa Retoca o batom E veste aquela mini saia Já comprei a bebida Regulei o paredão Quero dançar contigo E levantar o poeirão É hoje no sertão assim ó Quebra morena Balança a cadeira Forró no interior Tem que levantar a poeira Chega mais perto Pra pente e pra trás Eu vou te mostrar Como é que se faz Quebra morena Balança a cadeira Forró no interior Tem que levantar a poeira Chega mais perto Pra pente e pra trás Eu vou te mostrar Como é que se faz É assim que se faz Eu tô na sofrência E hoje eu vou beber demais Desce a cachaça Só meu patrão E hoje eu vou te mostrar 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 Ei, eu não te escuto mais Não ouço mais a tua voz me chamando de amor Fala, conta a verdade pra mim Eu já sei que você tem outro na mente pra mim Eu fico me perguntando por que esse amor se acabou Faz tempo, mas eu nunca te esqueci Fala pra mim que ainda você não me esqueceu Que seu amor ainda sou eu A vida inteira eu quero te amar Foi tudo culpa, ilusão e falsas aventuras Paixão ninguém segura Não faz assim, volta pra mim Fala pra mim que ainda você não me esqueceu Que seu amor ainda sou eu A vida inteira eu quero te amar Foi tudo culpa, ilusão e falsas aventuras Paixão ninguém segura Não faz assim, volta pra mim E esse eu quero mandar pra galera que tá na sofrência Oh, paixão Vamos nessa Agostinópolis, vamos nessa Bico do Papagaio Ei, eu não te escuto mais Não ouço mais a tua voz me chamando de amor Oh, 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 Fala Conta a verdade pra mim Eu já sei que você tem outro na mente pra mim Eu fico me perguntando por que esse amor se acabou Faz tempo, mas eu nunca te esqueci Fala pra mim que ainda você não me esqueceu Que seu amor ainda sou eu A vida inteira eu quero te amar Foi tudo culpa, ilusão e falsas aventuras Paixão ninguém segura Não faz assim, volta pra mim Fala pra mim que ainda você não me esqueceu Que seu amor ainda sou eu A vida inteira eu quero te amar Foi tudo culpa, ilusão e falsas aventuras Paixão ninguém segura Não faz assim, volta pra mim Meu amor não faz assim, volta pra mim Não faz assim, volta pra mim Não faz assim, volta pra mim Não faz assim, volta pra mim